MÚSICA MÚSICA Você é do cabaré Mas a partir de hoje Cê não é uma rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Arrume em sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou me assumir A minha família vai me dizer que ama, mas eu tô nem aí, deixa o povo falar Mas a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar Mas a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar Mas a partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Estrela, divulgações Estrela, divulgações Estrela, divulgações Estrela, divulgações Estrela, divulgações Agora eu sou do navar Tu tari é o meu lema Ó a camiseta do meu olho eu vou comprar viu Um, dois, três e é só Botada, concentrada na xereca da malvada Tu tomina agora E tu tomina e é só Botada, concentrada na xereca Tu tomina agora E é só Botada, concentrada na xereca da malvada Tu tomina agora Botada, concentrada na xereca da malvada Tu tomina agora É de estrela, divulgações Estourou de quando, estourou mclu Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos no celular dela que passa papai Rasga tudo e o tempo Vem Vem Tá apaixonado? Tabaca, já foi chorado Tabaca, fica cinco minutos No celular dela Ele falou que é o tal E dizem que é o cara Mas não sabe que de novo Ele vai levar e cai E tá ligado Que o cordão do ar nos confia Cobre o outro saco E ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, chifrar, chifrar É que ela já tá decidida Falou que vai se vingar E já diz pra todo mundo Que ele vai se lascar Segura o peso da cabeça Vai variar, segura o peso da cabeça Ela ganhou de ser enganada E agora vai enganar O namorado traiu Agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, chifrar, chifrar É de Estela, divulgações Segura nas pontas do sol, amigo Tá apaixonado? Tá apaixonado? Tá apaixonado? Tá apaixonado? No celular, no celular E no celular ela se para Fica cinco minutinhos No celular ela se para Ele falou que é o tal E disse que é o cara Mas não sabe que de noite Ele roda, vai agar E tá ligado que o corpo Desconfiar e sobe Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Vai chifrar, 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 chifrar E já tá decidido, falou que vai se vingar E já disse pro guitarra que ela vai se vingar Segura o peso da cabeça, a cacaiava Segura o peso da cabeça Ela já sou desenganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar Vai chifrar, 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 chifrar Uh, chifrar, 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 chifrar Chifrar, chifrar, chifrar Segura nas putas do seu amigo Corre aí Vai gravando Pirata CD Girafinha C10 Muraldinha Nossa, ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Mas olha aqui nessa prisão Ela sai tudo do mundo E não vê Mas olha aqui nessa prisão Pode vir aqui me cumprir Mas esse é o ditado que eu já ouvi falar Mas pra o que nasce torto nunca vai Mas ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Alô meu irmão Ela namorou comigo E não Fábio Atenas Alô Fábio E não As horas que decepção Ela traiu tudo do mundo Me deu pra explicação Mas olha aqui nessa prisão Eu me traiu Jogo Marcelo namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra brigar com meu irmão E largou o meu amigo pra brigar com meu irmão Mas olha que decepção, ela traiu Mas olha que decepção, ela traiu tudo no meu e não tem explicação Mas isso é o ditado que eu já ouvi falar Hipó que nasce torto nunca vai Mas isso é o ditado que eu já ouvi falar Hipó que nasce torto Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra brigar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra brigar com meu irmão Mas olha que decepção, ela traiu tudo no meu e não tem Mas olha que decepção, ela traiu tudo no meu e não tem Forró, deixa eu, bora Rodinho, senador, tamo junto do bicho lá, papai Forró, vamos lá Tem mais um aí, então, linda Vamos lá, pesa um aqui, viu Jevinho C10, moral de ira Pra mim, pra mim, né Vã, 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 vã Vão ver grambo pra Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão Bozai novinha fica louca na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do velhão Cantando a minha raluta, sabe o que eu ligo? Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Pirata SB Elas gostam de gasolina Polina Mas elas gostam de gasolina Oh papai Elas gostam de gasolina Quando eu passo e ralando já já vem a voz Só porque eu tenho o dinheiro e sou daqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha raluta Jora no carro do fã, liga assim ó É de estrela, divulgações Mas ela gosta de gasolina 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 Jora no carro do fã, liga assim ó Já me mostra Eu parei dão Mas as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas viram na pegada do vejão Que eu dou da minha raluta Só porque eu tenho o dinheiro assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Alô minha voz Rasga o meu tato Orelos soares pro meu chão E você tem isso Moral de Ira Mas quando você vai embora Minha vida Se fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só Sua melhor posição Dá muito tesão Se move, nega, e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Então vem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito E tu gosta bem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito E gatinha só você Sabe rebolar Pra fazer qualquer um se apaixonar E gatinha só você Tem meu coração Mas nem me dá tesão Devagar E gatinha só O Niu Teca O Niu Teca Já tinha só você E tem meu coração Mas nem me dá tesão Devagar E abram a missão O Niu Teca Tá tudo em olhar E tá Fora dentro do paredão Tirada sem medo Você vai A minha vida Chora Quero eu te ver E fica mais um pouco aqui E não precisar De calmar Um segundo Só pra gente amar Na sua melhor posição Me dá muito tesão Se move Niga E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito E a gente se ama Vem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito E tu gosta bem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito E gatinha É de estrela Dividações E gatinha Só você E tem meu coração Mas nem me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar E fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Vamos juntos Mas nem me dá tesão Devagar Química pura Química pura Química pura Química pura Química pura Oh, 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 oh Faz um aí Os rapinhos cedês Um moral de ira Olha que quando eu te queria Você me inovavia Eu corria atrás de tu Mas você me ignorava Agora que tu quer Chego já Então é me Fá Os ralão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde eu te importava Chego já Pindo com o forró Quando eu te queria Você me inova Eu corria atrás de tu Segura Agora que tu quer Olha só o que eu tô dizendo Então Oh That thing is what do do That thing's what does Oh, that thing's what makes me roll That thing is what do do That thing's what does Oh, 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 oh That thing's what makes me roll That thing is what do do That thing's what does That thing's what does That thing's what makes me roll That thing is what do do That thing's what does That thing's what makes me roll That thing's what makes me roll Ed Estrela Divulgações Quem gostou da Britão aí? Eu falo esse forró Por onde eu ando Eu só vejo ela Até meu cavalo Você é seu Os galopis que eu tava com ela Mas ela subiu E fugiu Com o fazendeiro Que lhe carregou Mas e hoje eu vivo Tão sofrido Tão sofrido Sem ter notícia Do meu amor Eu tô sofrendo E tá doendo Me muda Do meu amor Do meu amor É cachimbo Não faz isso comigo Volta logo Meu amor Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo E tá doendo Me muda Do meu amor É cachimbo Não faz isso Não faz isso comigo Volta logo Por favor Só de mim Eu tô sofrendo E por onde eu ando, eu só vejo ela Até meu cavalo, sento saudade Do chalope, eu tava com ela E ela sumiu Fugiu com o fazendeiro E me carregou, tô vendo E tão sofrido, sem ter notícia Tô sofrendo, tá doendo E me iludir, o amor É castigo, não faz isso comigo E volta logo, meu amor Tô sofrendo E me iludir, meu amor Tô sofrendo, tá doendo Calma minha linda, vai dar tudo certo O final, por favor Eu falei porra Grita aí, junta aí, pô Tominho, tem Praiação mundial, meu pai E o seu palmo O escamanicano É isso aí, pirata cê fez Agora quando você vem me ver Todo que sabe me satisfazer Senhorita, senhorita São duas, são coisas onde você tava me aceitando Tô te ligando, já faz um tempão O nome é D.P. do paredão O D.P.zinho Eu quero D.P. O D.P. do paredão O que eu quero D.P. do paredão Eu quero D.P. do paredão E o seu palmo Eu quero D.P. do paredão E o seu palmo Horação mundial, meu pai Onde você vem me ver Essa porra se é coisa que cê tá dando e eu sigo quer O que nem me filha faz um tempão Atenta o local e demora não O que eu sigo eu quero dizer que no arco de casa já chorou É de Estrela Divulgações O que eu sigo eu quero dizer que no arco de casa já chorou